Vamos a isso! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então pessoal, obrigado por estarem ligados aqui já a este vídeo. Ligem-se aqui no YouTube, aqui embaixo, 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 embaixo. Temos também um link para vocês se inscreverem no meu Facebook e no meu Instagram. Não se esqueçam o lejinho oficial aí para toda a gente poder acompanhar os músicos, partidem com os vossos amigos, agora vamos continuar com o pessoal, já está à espera. Será que colocam na beira que tu vais te tomar agora? Como? Quanto está na beira? Não, já listo. Já listo, já listo? Sabes que está bonito em cantar? Sabe isto ou porquê não tem vales? Vamos a isso, bala! Uma paixão de poder morrer da ilha nunca se afalca, uma paixão de poder morrer da ilha nunca se afalca. Uma paixão de poder morrer da ilha nunca se afalca, uma paixão de poder morrer da ilha nunca se afalca, uma paixão de poder morrer da ilha nunca se afalca. Uma paixão de poder morrer da ilha nunca se afalca, uma paixão de poder morrer da ilha nunca se afalca, uma paixão de poder morrer da ilha nunca se afalca. Amém. Os sentimentos que são verdadeiros mexem convosco. Amor, Senhor, um pouco, Senhor, lágrima do gosto. Os sentimentos que são verdadeiros mexem convosco. Amor, Senhor, um pouco, Senhor, lágrima do gosto. És a paixão com alma e amor, poder viver com Deus, amor. O mundo se dá um louco e desejo, acaba o anjo. És a paixão com alma e amor, poder viver com Deus, amor. O mundo se dá um louco e desejo, acaba o anjo. É uma verdadeira que um sol eucksymou não errada. É uma verdadeira que um delicado é uma verdadeira que foi mareiro. É uma verdadeira que nem com Jenny Bey. Amém. 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 E agora quer saber quem é que gosta de beber uma sangriazinha? Vamos lá saber quem é que gosta de beber uma sangriazinha. Vai lá. Ah, e eu adoro este lugar. Com amigos a descontar. A vida boa. Aqui, somos todos um futebol. E esta vida fez-te algo mal. A sempre ir por cá. Vem. 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 A mais sangria, vamos pintar, até o ar acabar A educação da casa minha, a hidrofobia A casa minha, o garçom A educação da mais sangria, vamos pintar, até o ar acabar A casa minha, o garçom A educação da mais sangria, vamos pintar, até o ar acabar A educação da mais sangria, vamos pintar, até o ar acabar A educação da mais sangria, vamos pintar, até o ar acabar A educação da mais sangria, vamos pintar, até o ar acabar A educação da mais sangria, vamos pintar, até o ar acabar A educação da mais sangria, vamos pintar, até o ar acabar A educação da mais sangria, vamos pintar, até o ar acabar A educação da mais sangria, vamos pintar, até o ar acabar A educação da mais sangria, vamos pintar, até o ar acabar A educação da mais sangria, vamos pintar, até o ar acabar A educação da mais sangria A educação da mais sangria Amém. 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 Obrigado. Não tenho certeza de que não tinha carinho. Você não neguei isso, né? Ai, de graça, já estou! Vamos aí, isso! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! 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 Oito vezes dá-lás lavar, ouve-me sem acelerar Lavaste-lhe a água no pó, lavaste-lhe a água no pó E com o teu cheiro da mão 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 Seu meu rei do picado, seu rei do picado Adora-me o meu retrato Adora-me o meu retrato Adora-me o meu retrato Adora-me o coração Oito vezes dá-lás lavar, oito vezes dá-lás lavar 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 Agora está, boa, boa, bola de cenário para a gente. Menina, tira a camisa que tem a sua janela Que a camisa sem a dona, que a camisa sem a dona Lembra-me a dona sem ela Menina, tira a camisa sem a dona, que a camisa sem a dona Música Vamos a mais uma, pessoal? Vai lá! Música Virou sombras, vai unidas A Deus e a tua E a minha sombra já esquecida Surpreendida Para uma rua Os meus juntos te vierem O meu irmão O meu irmão Que é uma solera quente E tu não queres, mas já o amor É madrugada, não me pode ter Que esse peso é mais verdade A vida é triste e tão sozinha Parece fria Toda a cidade E o meu irmão Que esse cara não pode ter Nem o teu ar Hoje se abraça E o meu irmão E a minha sombra E a minha sombra Aleluia! Amém! Já não tem nada, anda perdida Na manhã nasce enfeitada Que o sol, que é madrura Não sabe quando é madrugada Chora baixinho, que é tanta madrura Que é madrugada, não importa Que se espereza, não importa A noite é triste e tão sozinha Parece que iria toda a cidade E o cigarro não importa Tem um áudio de abraça Eu não tenho dúvida, jamais E os dois sempre iguais Mais uma sobra que passa Sobra que passa e nada mais Come on! Tchau! 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 A noite é triste, tão sozinha, minha Parece minha, toda a cidade E o cigarro me conforto em casa Nem um lado hoje me mora a acessar E eu não tenho coro de lei, jamais E nem os dois, o chiro e o brilhoais Sou mais uma sombra que passa Sombra que passa e nada mais Agora a vossa ajuda, vai lá! E o cigarro me conforto em casa Nem um lado hoje me mora a acessar E eu não tenho coro de lei, jamais E nem os dois, o chiro e mais São mais uma sombra que passa Sombra que passa e nada mais Agora está mais uma musiquinha, vai lá, vai lá, boa! Então agora vamos aqui a uma musiquinha mais animada Que toda a gente gosta nesta altura Vamos lá para os dançar esta, vai lá! Vamos lá para os dançar esta, vai lá! Vamos lá para os dançar esta, vai lá! Um dia um amigo falou Que a mulher que ele cantou Um pouco, pouco, ourola Ele era um padre descoçado Ele dizia assim na sua mata Uma canção Ele dizia assim Você não cagou, não cagou, não cagou Com calor, calor, com calor, estou aqui Me sobe, me choro, me choro Me choro, me choro, me choro Me choro fora E eu, que tu, que tu, que tu, que tu Que tu, que tu, que tu Que me burro duramente e me fez de novo Co-co-co-co-co, co-co-co-co Sem treinar como um pô-co-co-co Como for ela sem ir lá E o gato que faltou, a mulher que ele perdoou, foi porque foi embora. E o gato que chorava, ele me envia assim pra sua mamãe. E a boa atenção, que dizia assim. Você que não cagou, não cagou, não cagou, não cagou, não cagou, não cagou, estou de mim. E só me mexou, 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 me mexou. E eu que me pux, que me pux, que me pux, que me pux, me mexou, me mexou, me mexou, me mexou. Trabalhou! Música Você que não cagou, não cagou, não cagou, não cagou, não cagou, não cagou estou aqui E só me jovem, 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 me Então pessoal, não percam os próximos vídeos, não se esqueçam de subscrever aqui o canal, atuar as notificações no YouTube e mesmo aqui em baixo tem o Instagram, o Facebook, onde poderão juntar-se a essas redes sociais, onde eu vou sempre colocando qualquer coisa lá de novo, quase todos os dias há sempre novidades. Apareçam por lá, fica à vossa espera, beijinhos e abraços e até ao próximo vídeo. Babalho! Babalho!